Para não falarem que eu sou o clubista, vamos mostrar aqui como está o melhor Inter de todos os tempos e quero ver se vocês concordam com isso ou não. O titular, então, Manga, Figueroa, Vink, Nena e Oreco, Dunga, Falcão, Valdomiro, Tesouria e D'Alessandro e lá na frente, Fernandão. No banco de reserva, Clemer, Mauro Galvão, Carpegiani, Batista, Paz, Rafael Sobbs e Claudio Miro. Nos não relacionados temos Carlitos, Gamarra, Yarley, Caçapava, Dário, Kleber, Paulinho, Lula, Marinho Pérez, Tafarel, Alex, Chinesinho, Ceará, Índio, Mário Sérgio, Salvador, Bolívar e Tinga. Vocês concordam com essa seleção do Inter de todos os tempos? Tirariam ou colocariam algum outro jogador? Deixa o like e me segue.